Música Ei, tá esperando o que? Você vai matar nossos bebês de fome É impossível, eu não quero morrer Relaxa, você não vai morrer mesmo se pular dessa altura Não é isso, eu tenho medo dos predadores Ah, é isso? Mergulhei aqui muitas vezes como o primeiro pinguim Mas nunca fui atacado por um predador Sério? Ficou um pouquinho mais corajoso? Sim Então voa moleque Ah, ele é um homem corajoso agora Por algum motivo, quero te abraçar toda vez que vejo suas costas Eu odeio focas leopardo Somos um casal a partir de hoje Então, eu quero te beijar O que? Por favor Espera, me deixa preparar minha mente Ok, vamos lá Música Que fofo Ok, eu tenho uma ideia Roubar um ovo Foi uma piada Desculpa Meu rosto é tão assustador assim? Sim Oh, pobrezinho Por que eles fizeram isso? Isso é terrível Talvez essa criança tenha algum tipo de doença Mas Eu não posso deixá-la Que? Temos que ajudar essa criança Eu não posso deixar esse menino Eu não posso deixar essa criança Eu posso deixar essa criança